E aí, sou de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o episódio 2 de Kimetsu no Yaiba, arco do distrito do entretenimento. Após o triste fim do arco anterior, este aqui vem trazendo muitas cenas de alívio cômico, deixando o clima mais leve e o episódio mais gostoso de assistir. Então relaxa aí e divirta-se com o resumo de hoje, que vai começar logo após a intro do canal. Ao saber que vão para o distrito do entretenimento, Inosuke e Tanjiro não sabem do que se trata esse lugar. Zenitsu, meio desconcertado, tenta explicar sem querer falar muito a respeito. Uzui, com toda sua extravagância, se apresenta como um deus e chama os garotos de lixo e ressalta que devem cumprir as ordens dele. Zenitsu aparenta ser o único a desacreditar nesse cara, enquanto Tanjiro leva a sério, perguntando que deus ele é. Após responder que é o deus dos festivais, Inosuke se apresenta como o rei da montanha e é desprezado. Zenitsu faz um comparativo entre os dois, que são quase a mesma coisa. Após esse momento mais descontraído, ele pede aos garotos que o sigam e parte na frente, abrindo distância entre eles. Os garotos se apressam em acompanhá-lo. Chegando ao distrito, os garotos estão impressionados. Uzui pede que não chamem atenção, pois estão verificando uma situação e também pede que não saiam da carruagem. Mas eles acabam saindo um por um, começando por Zenitsu, seguido por Inosuke e por fim Tanjiro, que foi chamá-los de volta. Os garotos estão impressionados com a luminosidade local, visto que mesmo durante a noite, parece o dia. Uzui apresenta a cidade noturna como o distrito do entretenimento de Yoshiwara. Inosuke se distrai com a quantidade de pessoas, enquanto Zenitsu, pelas belas damas ao chamá-lo. Uzui explica que este lugar dorme durante o dia e brilha forte durante a noite, o que torna o ambiente propício a demônios. Ele também explica como funciona a vida das mulheres nesse lugar. Ao entrar no estabelecimento, Uzui explica como eles devem agir. Ele pede que primeiro procure informações sobre sua esposa, enquanto ele procura informações sobre o demônio. Zenitsu entende tudo errado e perde a paciência, achando que Uzui está usando o esquadrão de exterminadores para lhe arranjar uma mulher. Uzui explica que sua esposa se infiltrou no distrito em busca de informações sobre o demônio, porém, ao deixar de receber contato periódico, ele decidiu ir atrás dela. Zenitsu não acredita e Uzui, irritado, pega as cartas que recebeu através do corvo e joga para todos verem. Tanjiro observando a grande quantidade, imagina que ela já está infiltrada há muito tempo. Inosuke está concentrado na comida e nem dá a mínima para a confusão em sua volta. Uzui explica que a grande quantidade de cartas é devido ao fato dele ter três esposas. Zenitsu fica bravo ao saber disso e xinga seu superior, o qual perde a paciência e o soca no estômago. Na verdade, acho que Zenitsu só está com inveja excessiva, pois o cara que ele considera ridículo é mais popular do que ele. Tanjiro observa que no conteúdo das cartas se dá muita importância ao fato de não chamar atenção e questiona como isto será posto em prática. Uzui responde que através de disfarces e continua dizendo que quando se infiltrou como cliente, não conseguiu detectar nenhum rastro de demônio, por isso precisam ir além de onde os clientes podem ir. Os garotos serão enviados às três casas despeitas para coletar informações e procurar suas esposas. Inosuke faz um comentário bem sensível, insinuando que as esposas de Uzui já estão mortas. Uzui perde a paciência e o soca no estômago. Um funcionário do estabelecimento aparece dizendo que trouxe as coisas necessárias. Uzui agradece. Logo após isso, vemos Zenitsu, Tanjiro e Inosuke, terrivelmente maquiados, na tentativa de se passar por garotas. Os donos do estabelecimento não querem elas por serem muito feias, mas por insistência de Uzui, que pede e aparenta estar bem charmoso, acaba convencendo-o a ficar com pelo menos uma, a do meio, que é o Tanjiro, adiante, Sumiko. A caminho de outro lugar, Uzui reclama de não ter conseguido vendê-los. Zenitsu está tão bravo, mas não pelo fato de estar vestido de mulher, e sim pelo rosto atraente de Uzui, que chama a atenção por onde passa. No caminho, eles param para ver a passeada da cortesã. Zenitsu fica doido ao pensar que esta é uma das esposas de Uzui. Envejando-o o quão bonita ela é, chega a derramar lágrimas dos olhos. Uzui, porém, contradiz esta indagação, perdendo a paciência com o descontrole de Zenitsu. Enquanto isso, de alguma forma, Inosuke, sem querer, acaba chamando a atenção de uma moça aparentemente desequilibrada, que pede para comprar Inosuke, aliás, Inoko. Com isso, o único que ninguém quis foi Zenitsu. A moça que comprou Inosuke se surpreende com a beleza facial dele, por trás da maquiagem horrível, e tem grandes expectativas para ele, que parece não estar entendendo nada. E, finalmente, Zenitsu foi aceito num estabelecimento. As outras moças ficam impressionadas com a habilidade dele de tocar, apesar de achá-lo feio, e foi apenas admitido por causa do charme de Uzui. Outra moça da casa o vê com outros olhos, ao observar a sagacidade de Zenitsu ao tocar, afirmando que é uma garota forte. Zenitsu foi praticamente entregue de graça e está super irritado com isso, e decide se empenhar o máximo para se tornar a melhor cortesã de Yoshiwara. De volta a Tanjiro, ele ajuda a levar as malas para cima, quando ouve duas garotinhas falando sobre rumores de moças que fugiram recentemente sem pagar a dívida, e acrescentam dizendo que tem aquelas que fogem com o homem que amam. Uma das garotas começa a falar de Suna, que é uma das esposas de Uzui, porém, é interrompida pela cortesã, dona das malas que Tanjiro carregou. Tanjiro pergunta sobre Suna, e a cortesã questiona por quê. Tanjiro se vê forçado a mentir, dizendo que ela é sua irmã, e que não é do tipo de pessoa que foge. A cortesã concorda, dizendo que ela é bem confiável, porém, em seu diário está escrito que ela fugiria. Tanjiro desconfia que o diário tenha sido forjado por um demônio, e torce para que Suna esteja bem, e pensa em salvá-la. De longe, em cima de um telhado, Uzui observa o distrito, mas não vê nada de estranho, e se pergunta se o demônio que está aqui instalado é um superior. De volta a Inoski, ele ouve duas moças falando sobre Makyo, uma das esposas de Uzui. Elas se perguntam sobre o estado de saúde dela, visto que não tem saído de seu quarto ultimamente. Uma delas diz que deixou comida na porta, e Inoski segue na direção em que ela veio. Vemos que Makyo está no quarto, imobilizada por outra pessoa que a questiona sobre o destinatário das cartas, cujas quais ela vem escrevendo. O episódio acaba com Inoski, em frente à escada que leva ao quarto. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado, e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!